Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O achadinho de hoje é aqui na loja Havan. Se você gosta de vídeos assim, eu já convido a vocês a deixar o seu like e se inscrever aqui abaixo, porque toda semana eu trago vídeos assim. Então, sem mais delongas, bora conferir as promoções, as novidades, os achadinhos incríveis, com preços ótimos, que só aqui no Havan tem. Então, sem mais delongas, bora conferir os primeiros achadinhos. E vamos começando aqui com esses pratos lindos da Tramontina, por R$19,99. É um prato raso, maravilhoso, né, da linha Tramontina. Ele também tem assim, ó, estilo fundo, né, por R$27,99. Tem as bordas, é, mescladas, né, com tons diferentes. Essa daqui é um prato maior, por R$29,99. E tem prato assim, que é para risoto ou sopa, né, por R$27,99. Xícaras com pires daquela linha Tramontina, por R$29,99. E vamos para essa linha Hotel, prato de hotel. Eu faço questão de mostrar, porque sempre, é, tem pessoas que pedem esses pratos, gente. E é maravilhoso, porque o preço é maravilhoso, é uma linha de hotel, né. Esse prato, por exemplo, R$19,99. Tem muito, ó, tá bem cheio mesmo desses pratos. Aí tem de outros modelos também, que eu já vou mostrar. Esse aqui é um pouquinho maior, olha. São pratos de ótima qualidade, aqueles pratos pesados, né. Vou mostrando aqui mais para vocês, ó, R$19,99. Aqui, ó, esse aqui são maiores, alguns tem detalhes. Tá por R$29,99. Esse prato, por exemplo, ó, ele tem as bordas diferenciadas. Esse aqui é um pouquinho maior, liso, olha só. R$29,99. E aqueles de R$19,99, que eu já mostrei para vocês. Vamos lá para as xícaras com pires de hotel. Olha só que elegante, aquela vintage, né. Essas xícaras, olha só, vem o pires e a xícara. Tá saindo R$29,99. Esse daqui é R$24,99. Olha só a elegância dessa xícara. Linda, né, o pires, ele é um pouquinho, ele tem, assim, um relevo por cima. Maravilhoso. E o medo de cair, né, gente. E esses daqui, ó, R$29,99. É o pratinho todo trançadinho, com a xícara lisa. Esse aqui é todo liso, tá saindo R$24,99. Aquele verdadeiro xícara com pires de hotel, é. Esse daqui é o de café, o menorzinho. Esse aqui é o R$24,99, né. Que eu mostrei para vocês. E o de R$17,99 é esse daqui de café. Olha só que elegância, né, gente. Tá balançando, tô com medo de cair. Meu Deus, olha o medo. Encontrei essa linha vintage maravilhosa, gente. Olha só que mimo. Ele tem um detalhe de borboletas. O prato parece uma flor, né. Olha só os pratos, gente. Tudo muito lindo. E eu vou mostrando para vocês, tá bom. Essa jarra magnífica, linda. Olha só com detalhe de borboleta. Por R$99,99. Vamos arredondar para R$100,00, né, gente. Olha só que mimo, né. Aqui tem aquelas xícaras que eu mostrei para vocês. R$29,99. Açucareiro por R$34,99. É isso mesmo. Bols por R$19,99. Aqui tem a leiteira, né. Que é a mini leiteira. R$39,99. Lixeira de pia wall R$34,99. Tem na cor preta e também na cor cinza. Jogo de panela garlic R$299,90. São cinco peças. Vou mostrar para vocês uma caçarola gigante, né. Olha só, tampa de vidro. Aqui tem frigideira. Tem uma caçarola média. Uma panela. E também a caneca. São cinco peças. Também tem esse outro jogo de panelas da Tramontina. R$399,99. Olha só. Vem uma panela. Vem a caçarola. Todos com tampas de vidro. Caneca. Frigideira. E mais duas panelas. Olha só que elegante, né. Vamos lá, gente. Para copo. Eu fiquei encantada com esse copo aqui. Parece um diamante, né. Os detalhes dele com filetes em dourado. R$14,99 cada unidade. É isso mesmo, gente. Aqui tem uns copos mais simples por R$7,99. Mas são elegantes do mesmo modo, né. Olha só a grande variedade de copos de vidro, né. Por esse valor de R$7,99. R$12,99. Esse daqui, olha só que lindo, gente. R$4,99. É isso mesmo, gente. Um preço super bacana, né. Esses daqui R$17,99. Que são mais pesados. Tem um monte de medo de quebrar. Olha só que lindo em vidro. Taças de sobremesa por R$9,99. Eu vou mostrar todos os modelinhos para vocês. Olha só que mini taça linda, né, gente. Maravilhosa. Aqui embaixo tem outros detalhes. Olha este. Que elegante, né. Por R$9,99 também. Infinitas variedades de taças, de sobremesa. Aqui tem mais também por R$9,99. Vocês viram que cada um tem um designer diferente, né. Essa daqui, gente, é R$14,99. Olha só que linda. Bem diferente. Toda trabalhada. Vamos para a jarra de um litro por R$39,99. E eu vou mostrar todos os modelos que eu encontrei. Nessa cor transparente, né, no caso. E mais pra lá tem os coloridos que eu já vou mostrar para vocês. E olha só, todos R$39,99. Só o de baixo, que é o R$10,00 mais caro, que eu já vou mostrar para vocês. Mas esses três que eu mostrei, tá R$39,99. E logo esse aqui abaixo, tá R$49,99. Ele é totalmente diferente. Dá para fazer aquelas combinações com os copos, né. Olha só que elegante. Claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês os outros modelos por R$49,99. Olha só que jarra elegante, né. Na cor, esse daqui deve ser uma cor caramelo, né, gente. Não sei. Fala aí abaixo para mim, se vocês sabem que cor é esta. E tem bastante variedades, viu. Olha só, R$49,99. Cada um tem um detalhe de desenhos diferente. Vamos lá para taças. Essas taças diamante. Maravilhosa. Por R$19,99. Tem também nesse outro modelinho, por R$19,99. Tem outras cores que eu já vou mostrar aqui, logo aqui abaixo para vocês, né. E olha só, tem bastante, viu. Lindas cores, né. É um preto, né. Olha só este modelo, gente. Que lindo, né. R$19,99. 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 Quem aí ama promoção? Olha só que eu encontrei essa saladeira de vidro por R$14,99 A saladeira mais linda, parece uma flor, né? Muito linda, imagina uma mesa posta com essa saladeira linda, né? Básica e com preço muito bom Logo aqui atrás tem as boleiras com tampa por R$119,90 A tampa em plástico e a base em vidro com essas bordas em bolinhas, né? Olha que lindo! E logo aqui do lado tem essa que é toda em vidro, maravilhosa Aqui tem a mini boleira, né? Ou a boleira média R$59,99 A tampa de vidro e a base de vidro também Logo aqui tem só a base por R$99,90 Olha só o detalhe, que coisa mais linda, né? E vamos lá para mais taças Que essa daqui eu achei super elegante, diferente Por R$19,99 É uma taça toda em cristal Linda, chiquérrimo numa mesa, né? Qualquer ocasião, uma boa taça dessa serve, né gente? E logo aqui do lado tem petisqueiras por R$7,99 É isto mesmo Tem bastante variedade de petisqueira de cristal Aqui tem conjunto de sete balls Tem o maior e o pequeno por R$59,99 Olha aí, quem for casar, gente Uma ótima opção para presentear Tem esse ball aqui bem grande Pesado, por sinal E vem acompanhado com seis mini balls, né? Para sobremesa Olha só o detalhe Petisqueiras da Lior por R$19,99 Uma petisqueira de cristal diamante Para você montar uma linda mesa posta, né? Esta aqui também está por R$19,99 Ela é toda de poazinhos nas beiradas E lisa por dentro Lindas bambonieri por R$49,99 Diamonde da Lior Gente, essas bambonieres Eu sou apaixonada Olha só o detalhe, né? O design dessas bambonieri, né? Para deixar qualquer cantinho aí do café Ou também no amparador chiquérrimo, né? Pires com xícaras Olha o detalhe Lindo, né? Em bolinhas Em poazinho A alça também é de bolinha Olha que coisa mais linda Ele está saindo R$19,99 Tem bastante variedades É um bom preço aqui no Havan, né? Aqui tem essas para chá, né? Com pires Que é um pouquinho maior Por R$29,99 Cada kit, né? Cada duplinha desta Olha só que lindo Logo aqui do lado Tem essas mini Molheira Por R$14,99 Eu acho bem delicado Uma elegância, né? Pensa numa mesa aposta Aqui tem a mantegueira Por R$24,99 Em vidro Maravilhoso também Eu fico encantada com essas peças Cada dia me surpreende Aqui tem aquelas taças magníficas Tem em cristal E dessa cor Que está R$29,99 Aqui tem esses vasos Em vidro por R$29,99 Que coisa mais linda Vamos lá para conjunto De seis xícaras Por R$49,99 Olha só a alça dessa xícara Bem elegante Ela é toda em vidro Vem seis unidades No totalizando 12 peças, né? Porque vem a xícara e o pires E logo aqui do lado Tem essas mini xícaras lindas Escrito bom dia, né? Mas está em inglês Por R$69,99 É de 80 ml Cada xícara dessa Good morning Linda demais, né? Outro kit lindo Bom dia Café Expresso Bem acompanhado com seis pires E seis xícaras R$49,99 Olha só que lindo Aqui tem essas mini xícaras lindas Vem seis unidades Só as xícaras por R$29,99 De abelhinhas E aqui, gente Olha só que coisa mais linda E barata Vem três peças De xícaras de caputino R$14,99, gente É isso mesmo E vamos lá Para essas Como que chama isso aqui? Potes herméticos, né? Em vidro Por R$19,99 Da marca Van Esse é de 700 ml E logo aqui embaixo É de um litro, né? E 300 Por R$39,99 E logo aqui embaixo Tem o maior também São todos herméticos, né? De dois litros Esse De um litro e meio, gente R$49,99 Vamos lá também Para potes de vidro Com tampas de plástico Tá saindo R$17,99 Esse é o menorzinho Vou mostrar o médio Para vocês O médio é R$19,99 E o grandão R$24,99 Todos em vidros Com tampas de plástico Vamos para esse lindo Melheira Por R$49,99 Parece uma cobeia De abelha, né? Na cor branca Bem acompanhado com O pegador do mel Olha só que lindo Aqui tem os ramequins Também Que são os mini balls, né? Olha que coisa mais linda De Portugal R$14,99 Saleira pop Por R$39,99 Encontrei nessa cor preta Tampa em metal Também, né? E também encontrei Na cor branca Olha só que legal Bem prático Creio que é mais fácil De lavar também Ralador Ralador De metal Por R$26,99 R$24,99 Desculpa, gente Tem ralador assim E tem um ralador Por R$19,99 Quatro faces Lindas garrafas térmicas Vintage Por R$99,99 Que eu mostrei Que eu mostrei para vocês E antes de finalizar Vou mostrar aquelas xícaras com pires Que eu sempre mostro aqui para vocês Eu acho tão bonito Esse preto fosco, né? E também tem xícaras para chá R$12,99 Não, de café R$12,99 E xícaras de chá R$24,99 Aquele lindo bule Por R$99,99 É uma chaleira com infusor Maravilhoso E este foram os achadinhos aqui na loja Havan Eu espero de coração que vocês tenham gostado Porque eu gravo sempre com muito amor e carinho para vocês Inscreva aí abaixo o que vocês querem que eu pesquise E que da próxima vez eu vou tentar pesquisar para vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau!